Fala moçada do Cifra Club, meu nome é Tassius Lima e hoje vocês vão aprender a versão simplificada da música Sorri, do Djavan. Essa música é uma versão adaptada da música Smile, com letra do Charlie Chaplin. Eu vou tocar a música e depois eu explico tudo. Sorri. Sorri. Quando a dor te torturar e a saudade atormentar. Os teus dias tristonhos vazios Sorri. Sorri. Quando tudo terminar Quando nada mais restar Sorri. 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 Nos teus ombros Cansados Douridos Sorri Vai mentindo a sua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Parareou 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 Sorri Vá mentindo a sua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Feliz Smilou Na introdução nós vamos ter esses acordes Lá diminuto Lá com sétima maior e nona Si menor com sétima Si menor com sétima Dó diminuto com quinta e décima terceira menor Dó sustenido menor com sétima E mi maior E mi maior E mi maior Nós temos nomes de acordes muito complicados Mas são bem fáceis Eu procurei adaptar com maior facilidade Para não perder a sonoridade da música Olha só como vai ficar a primeira parte Na introdução nós vamos fazer um dedilhado diferente de todo o restante da música Eu dividi esse dedilhado em três partes Nós vamos tocar com o polegar As cordas Misona e Lá Ou seja, o baixo dos acordes Nós vamos tocar a corda Sol com o dedo indicador A corda Si com o dedo médio E a corda Mizinho com o anelar Vamos começar a primeira parte Montando aqui o Lá diminuto E tocando as cordas Lá E em seguida nós vamos tocar as cordas Sol e Si juntas Esse padrão de polegar E depois as cordas de baixo dos acordes Nós vamos repetir em todos os acordes Em todas as partes da introdução Olha só Nós vamos montar aqui o Lá diminuto E tocar as cordas Lá Depois a Sol e Si juntas Você pode montar o Lá diminuto Tanto com o dedo 3 e 2 Tanto com o dedo 2 e 1 Fica da forma que vocês preferirem Depois de fazer o padrão por uma vez no Lá diminuto Nós vamos fazer o padrão no acorde de Lá com sétima maior e nona Na segunda parte a mesma coisa acontece Nós vamos tocar em cima dos padrões Nós vamos formar o acorde de Si menor com sétima e tocar os padrões por uma vez Depois nós montamos o nosso acorde de Dó diminuto com quinta e décima terceira menor e tocamos o padrão por uma vez Depois nós montamos o Dó sustenido menor com sétima e tocamos o padrão por duas vezes Depois, no Dó diminuto com quinta e décima terceira menor novamente, nós vamos tocar o padrão por duas vezes Na terceira parte a mesma coisa acontece A única coisa que precisamos ter atenção é nas cordas que nós vamos usar nos acordes Para isso é só ficar de ouro nos diagramas Olha só a terceira parte No Mi muitas vezes, no Mi maior, eu toco apenas com o dedo 1 Porque eu não vou usar essas duas cordas aqui A Lá e a Ré Eu só vou usar a Mi Que é o baixo E as três cordas disponíveis aqui em baixo Com indicador, médio e anelar Então o dedilhado da introdução novamente vai ficar assim Na primeira parte nós vamos ter esses acordes Lá maior Lá com quinta Sétima maior e nona Si menor com sétima Dó sustenido menor com sétima Sol menor Sol menor E Fá sustenido com sétima Sol menor E Fá sustenido com sétima Sol menor com sétima E a saudade atormentar E a saudade atormentar Os seus dias Tristonhos vazios Sol menor com sétima Durante a primeira parte Nós vamos ter um padrão muito legal E bem simples de tocar Olha só Esse padrão vai se estender durante todo o dedilhado Em todas as partes dele Nós vamos montar o acorde de Lá maior E tocar as cordas Lá Depois as cordas Sol, Si e Mi Depois nós vamos repetir Lá Sol, Si e Mi E finalizar com Lá É um dedilhado simples Mas precisamos prestar atenção na rítmica dele Olha só Tum, Pá Tum, Pá, Tum Tum, Pá Tum, Pá, Tum Então na primeira parte Nós vamos montar o acorde de Lá Fazer o padrão por uma vez Depois Nós vamos fazer o padrão de novo A primeira parte A primeira parte fica desse jeito Agora, você também pode alternar o baixo como eu fiz Olha só Você pode tocar esse baixo de forma mais despretensiosa Mais livre e divertido Você pode até mesmo alternar da forma que você quiser Na segunda parte vai ficar assim Nós vamos formar o acorde de Lá com quinta, sétima maior e nona E tocar o padrão Para finalizar a segunda parte Nós vamos tocar o padrão de novo A terceira parte do dedilhado vai ficar assim Nós vamos começar formando o acorde de Lá maior e tocar metade do padrão Depois Montamos o C menor com sétima E finalizamos esse padrão Esse trecho vai ficar assim Depois Formamos o acorde de Dó esterido menor com sétima E tocamos o padrão por uma vez Novamente a terceira parte Novamente a terceira parte Depois montamos o acorde de B menor com sétimo E começamos a parte 4 Vamos tocar o padrão inteiro Depois Formamos o acorde de G menor Tocamos metade do padrão Para finalizar a parte 4 Vamos formar o acorde de Fá sustenido com sétima E terminar o padrão Na segunda parte nós vamos ter esses acordes Se menor com sétimo Eu acho que é o padrão de Fá sustenido com sétima D menor com sétimo D menor com sétimo Lá maior Sol menor Fá sustenido com sétima Si com sétima E Mi maior Segunda parte vai ficar assim Sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar No teu sonho encantador Sorri Eu dividi o dedilhado da segunda parte Em outras cinco partes E durante esse dedilhado Nós vamos usar o mesmo padrão Em que eu ensinei na primeira parte da música Olha só A primeira parte vai ficar assim Nós vamos formar o acorde de Si menor com sétima E tocar o padrão por duas vezes Você pode tocar também Alternando os baixos do acorde Olha só A segunda parte Nós vamos fazer o padrão duas vezes também Só que em cima do acorde de Ré menor com sétimo Na terceira parte Nós vamos tocar o padrão por uma vez Em cima do acorde de Lá maior Depois na quarta parte Nós vamos formar o Sol menor E tocar metade do padrão Depois vamos formar o acorde de Fá sustenido com sétima E terminar o padrão Para finalizar a parte quatro Nós vamos formar o Si com sétima E tocar o padrão por uma vez Aqui também Eu alterno o baixo Olha só Para finalizar esse dedilhado Nós vamos tocar a parte cinco Vamos formar o Mi maior Pode ser só com esse dedinho aqui mesmo Ou mesmo com todos os dedos E vamos tocar o padrão por uma vez Olha só Como é que fica a segunda parte completa Onde é que fica a segunda parte Depois da segunda parte Nós vamos repetir a primeira E a segunda parte novamente Depois disso nós vamos ter um solo E nós vamos fazer a base dele Que é a primeira parte da música Olha só Que és feliz A primeira parte da música Depois do solo, nós vamos repetir a segunda parte com variação na letra E depois nós vamos ter um novo trecho Mas com o mesmo padrão de redilhados Olha só Sorri Vá mentindo a sua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Ismailou O dedilhado do trecho final vai ficar assim Nós vamos começar esse dedilhado montando o acorde de A maior E tocando o padrão por uma vez Depois formamos o acorde de B menor com sétima E tocamos apenas metade do padrão Assim E depois para finalizar Nós vamos montar o acorde de A maior de novo E tocar também metade do padrão Essa parte novamente vai ficar assim Bom moçada, é isso aí Agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar um comentário aqui embaixo E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club Até mais E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club